Seguinte, mano, estamos na conta, pra quem não tá ligado aí, na conta, na conta de quem? Do Vinicius, mano, Vinicius Ed. Diga pra gente qual a nossa missão aqui na sua conta, o que você quer que a gente faça, firmeza? Enquanto isso, eu vou mudar aqui, né, vou mudar aquela stalkeada nas coisas dele. Ele tem 490 dias de conta, tá lá, hein, tá lá, hein, mano. E abriu já, é, 2714. Alguém pediu pra eu ver algum outro dado aqui, mas... Gente, isso aqui não diz nada, né, mano? Isso aqui não diz... É, dia de conta é legal ver, mas pacote ali, tá, mas no Snipe, no Snipe. Vamos ver como é que você tá no Mercador. Mano, não tenho muito tempo pra jogar ranqueada. Tenta subir um pouco pra mim. Tá, você quer um deck pra subir ranqueada, né, o mais fácil possível. Ah, gente, jogar pra subir pra você? Complicado, porque, né, mano, é de conhecimento geral que eu não subo nem a minha ranqueada, mano. Eu só gosto de jogar, só pra pôr no esquema. E que isso, tem 3 de tudo, velho. Olha esse burguês safado, mano. Calma aí, calma aí, tem algo aqui que vai decidir se ele é abençoado por Deus ou se ele é só bonito por natureza. Tem só duas, né, mano? Eu acho que eu tenho 3. Você não tem 3. Eu tenho 3. Ah, moleque doido. Então tá bom, ele quer deck pra ranqueada, né, mano? Eliminatórios, tributo mascarado. Ele tem, mano. Ele tem. Tem luz e trevas, tem tributo. Tá bom, já vamos aqui já, mano. Sobe, sobe, sobe pro cara. Então, mas a gente vai deixar os decks. Aqui a gente não entrega o peixe. Aqui a gente ensina a pescar. Tá vendo? Tá vendo? Aprendi isso aí com o meu amigo JC. Não é o JC do site, não, é Jesus Cristo. Já vou até botar aqui, mano. Subterro. Deve ter, deve ter, mano. Tá lá, tá lá. Já tá bem servido demais. Pra melhorar, só pegar 3ª Trap dessa. De resto, é isso aqui mesmo, mano. Não, velho. Controlador, velho. Controlador no lugar disso aqui, não, rapaziada? Sim, sim, ué. Sim, mas como não? Olha, olha lá, hein. Olha, tá bom. Vamos ver as cartas, vamos ver as cartas. Depois a gente vê o deck. Tá abortando, tá abortando. Tá bonito. O que mais temos aqui? Olha ele, hein. Olha ele, hein. Tá? Tem dois nilzão. Olha ele, hein, mano. Ele tem o Starzach aberto, hein. Será que rola um Dragão Branco? Tá, pulei pra Trap logo. Pulei pra Trap e aqui na Trap já tem... Hum, bonita, hein, bonita. Tem demais. Mais o quê? Isso aqui, útil pra caramba, útil pra caramba. Lançou 3 Canádia Bolada. Hum, ó, dinossauro, hein. Dinossauro, hein. Tá aqui, ó, Dino. Dino mascarado. Eu anotei, rapaziada. Pode ser que a gente ache um deck aqui melhor. Mas, por enquanto, tá sendo aqueles ali. Tá bom. Magia. Tá um negocinho das plantas. Tem 3 da Milagrosa. O cara tá insano, né? O cara tá imparável. Que ele tem aqui, ó, duas dessas. Tá bem servido pra caramba, né, mano? Aqui, ó, tem terex também. Nossa senhora, meu irmão. Nem precisava comprar terex dessa aqui. Mas tá bom, ele tem, né? Ele tem. Calma aí, vamos aqui pros favoritados dele, mano. Ele não tem favoritado. Tá aí, tá aí o problema. Tá aí o problema, né, mano? Aí fica complicado você montar os decks e sentar favoritado na parada, né, meu irmão? Assim não pode, assim não pode. Monstros agora. Que isso, hein? God do Drop, God do Drop. Entendi, entendi. Magos. Hum, silenciosa. Não, mas não tá melhor que os outros, não. Não, tem outro ali já. Mano, eu já decidi. Porque pra quem não tá ligado, o cara que quer subir a ranqueada tem que ir lá, né, nos melhores decks do game. No nosso caso, temos aqui no Discord, nos nossos exemplos aqui, né, da vez. É aqui, ó, nosso Discord. Na esquerda tem a aba aqui Dual Links. Melhores decks. E aqui tem, mano, melhores decks pra você usar. Fe2Play também, né, que é facinho de fazer. E a lista bolada mesmo. Da lista aqui, ó, ele tem subterror, dragão branco. Faltam um esqueminha. Negócio são as listas, velho. Tá precisando de dois ciclones? Pronto, pronto, pronto. Tá com zero card no extra deck aqui, ó. Por isso que não tá dando bom. Ih, ele não tem, não tem, não tem o bagulho do 6, não. Olha, rapaz, vamos liberar esse sexto slot aí, rapaz. Que isso, rapaz. Bora, bora. O cara vai tentar um lavagolão, rapaziada. Deixa eu ver aqui. Não tá pedindo, né? Trap de batalha. Ah, meu irmão, é isso mesmo. Tá maluco? Bora, bora. Complica, né, mano? Complica. Não sei, não sei, mano. Não sei não, hein, mano. Na real, acho que eu vou, hein, mano. Eu tô louco, moleque. Eu tô louco. Eu tô maluco. Eu tô insano. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vai dar lavagolha na tua casa, rapaz. Tá maluco? Tá maluco? 2 mil, vai? Vai. Eu tô louco, eu tô louco, rapaziada. Eu tô louco. Eu tô louco, beleza? Eu tô louco. Tá. Entendi. Acabou, acabou. Acabou, mano. Acabou. Acabou, acabou, acabou. É... Subterrobaixado pra cima. É defesa mesmo. Ah, banidinha. É nóis, parça. Ele deixou o ataque passar naquela hora, então não vai ter agora também, não, mano. Fiquei com medo de ir lá, vagolha ali, mas, né? Vagolha é esse mesmo. Ali, eu podia só atacar com aquele monstro e mandar ali, mas, na verdade, eu ia com esse da mão, né? Quanto de ataque ele tem, rapaziada? Ele não fecha 4 mil, né? Tá, mas esse aqui fecha, ó. 2 mil com 2 700, 4 700. Ia ser o ataque que eu podia dar nele ali. Tá, esse aqui é subterro. Não vou ficar jogando muito com isso, não. Mano, jogo desse deck aqui, aí você sobe pra vida. Mano, até quem só joga um duelo por dia, pega Kog no fim do mês ainda com isso aqui, mano. Bacana, bacana. Tá lá certinho. Vamos aqui, vamos então, rapaziada. Vou voltar uma daquela ali mesmo, mano. Bora. Bora. Minha preocupação é com o monstro. Preocupação é com o monstro. Já botei tudo bonitinho na fase de apoio dele. Já uso essa aqui, ó. Né? Então já manda ela aqui, tá bonito. Joey, ajuda a gente e use seu deck com monstros normais, beleza? Ajuda nós aí, velho. Ele foi na minha nossa. Nossa, mano. Meu Deus do céu, mano. A minha cara... Aí não vale, aí não vale. Tá, não é monstro normal, né? Eu tenho que ativar agora, senão não vai dar o esqueminha ali, né? Esse cara tá perfurando. Com desse aqui em ataque. Ah, vai do nenê, mano. Bora de nenê. Bora de nenê, bora de nenê. Ah lá, na mão dele pedindo lá, mano. Ameaçou, declarou. Ah, na verdade não, mano. Tô na etapa já, né? Este. Este. Não. Morreu, ativou. Chamou. Bebê. Ele. Vai. Na campo. Tá lá, bonito. E aí, Joeyzão? Primeiro é Joeyzão. Morre, nenê. Ativa o nenê. Chama do deck, nenê. Bora. Bora, nenê. Fechou aí, Joeyzão? Mais um suporte? Não, não foi não. Tá bom também, né? Bane geral, rapaz. Desce todo mundo, rapaz. Se ele tiver um curiba, você se garante aí também, rapaz. Bagulho é louco mesmo. Bagulho é louco mesmo. Bagulho é louco mesmo. Dino, God. Tá feito, mano. Dino, God. Dino, God. Dino, God. Aqui tá bonitinho. God. Equipamento ao caramba, rapaz. Equipamento resolve o quê, rapaz? Não vai ter ninguém pra tu equipar, rapaz. Tá maluco? Ô, JC. Você não tá trazendo deck de torneio pra gente, não, né, JC? Tá com o cara, hein, JC? Falei com o DJ. E eu danço. Falei com o DJ. Falei com o DJ. Menina. Fusãozinho de turno 1, mano. Manda lá o que te protege. Tu pode mandar outras coisas também, porque como esse deck tá com muito equipamento, já é uma outra garantia. Equipo geral nele, JC? Não sei, hein. Tá, eu posso pegar qualquer coisa. Tá pronto, mano. Tá pronto, mano. Proteção contra a batalha. Se bem que esse Yugezinho não tem nada que passa pela batalha. Pô, tô mostrando pra baixo. Tá ruim pra ele. Vê se não tá ruim pra ele, mano. Dá uma tacada antes. Vamos dar uma tacada antes. Eu tô pensando em loucuras aqui. Na próxima é caixa, rapaziada. Na próxima é caixa. Beleza? Na próxima é caixa. Tá bom. Tá bom. Entendi. Tá. E aí? Tá. Na próxima é caixa. É caixa ou não é? É caixa ou não é? É caixa ou não é? Confia quando eu falo que a próxima é caixa, rapaziada. Vocês não podem desacreditar não, mano. Curibim na mão. Buraco trap. Você tem, você usa. Propaganda ali, mano. A propaganda da parada. Tá bom. Tá bom. Fortalece aí, amigão. Deixa aquele like bolado pra gente. Se inscreve também, caso você não seja inscrito. E faz tudo mais aí que você tem direito. Beleza? Tamo junto? Então valeu, hein. Plata Uno. Pô, mas a gente ganhou três seguidas aqui e não aconteceu nada. Aí o jogo... Ah, não. Você perdeu três seguidas, tu cai. Entendi. O jogo falou que ia estar mais difícil, né? De cair de... 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 Acho que foi máscara do... Do lendário pra cima. Não sei. Jogo muito estranho, mano. Ganhar três seguidas. Beleza. Não acontece nada. Ah, ganhar é perder esse... Aí tu desce. Aí tu desce. Enfim. Chegou aquele momento, né, mano? Chegou aquele momento. Caiu com a conta do cara, velho. Enfim, Vinícius Ed. Aconteceu uma coisa aqui muito louca, mano. Pegamos tua conta. Vencemos três vezes, né? Com os decks que fomos montando. Vencemos três vezes e não aconteceu nada. Não subimos. Só que a terceira vitória foi um negócio tão escrotinho que eu falei... Não, essa aqui não valeu. Eu vou jogar mais uma. Daí perdeu uma, perdeu duas, perdeu três. Ganhamos três, não subimos nenhuma. Perdeumos três, descemos um ranking. Tá bom, Konami. Bela matemática sua. Firmeza. Não, mas dá tranquilo. Porque os decks em si, todos gostam, todos gostam. Você tem um deck que é mais chato no momento. E você pediu subir na ranqueada. Eis o que eu quero. Eis o que eu desejo. O que a gente fez? O subterrou, mano. Você tem as cartas. Você tem a skill. Tá tudo aqui. Tá tudo aqui pra você. O que dá pra mudar aqui, mano? É, tem gente falando pra botar dois buracotrap. Eu também nesse deck aqui. Eu não sou fã não, mano, de dois buracotrap. Que já tem aqui os cara pra virar os cara pra baixo. Mata até com o Kraken. Kraken mata. Esse aqui, Bunny. Esse aqui volta pra mão. Acho que tá aí de boa, né? E aí, controlador. Eu gosto de controlador nesse deck, mano. Se o cara puder ser alvejado, de boa. Se só tiver dragão negro, né? Que pode negar efeito. Problemático. Aí tu realmente tem que tirar os negocinhos. Mas porque dá pra você ativar o efeito desse cara. Tributa seu monstro grátis ali da skill. Pega o monstro do oponente. Ativa ali bonitinho. Aí tira dois do cara. Nasce um pra você. E aí é God. Enfim, tributo mascarado. Esse aqui é o melhor deck que a gente encontrou na sua conta. Tem aí dos spellbook da vida. Os outros decks lá. Por exemplo. Vou guardar uma aqui especial pro Dragon Branco. Daí a gente escolheu fazer no lugar de um Nils. Que tu tem duas cópias. Eu escolhi fazer um dinossauro. Pra mim, Nils com uma cópia ou duas. É, estressa. Estressa. Mais estressa do que dá alegrias. Na real, dá pra dar bom. Dá pra fazer bonito também. Mas é que eu não... Ah, mano. Três cópias. Nils é escroto. Nils tá ver. Dá, eu fiz um dinossaurão raiz pra tu. O problema. Tu não tem três bebê. Nem três desse cara. Esse cara não é tão necessário não. O bebê. Eu já gosto dele, hein, mano. Nessa versão do deck. Eu tava gostando muito de ter três bebê. Mas com dois também. Dá God. Você tem a skill ali. Pra ter um monstro normal grátis no campo. Pra você poder ativar essa trap no campo. Aí você vai chamar o dinossauro do deck. Essa trap vai pro cemitério. Ela do cemitério. Pode ativar destruindo um dinossauro seu. E o monstro do oponente. E o resto são os paleus. Negócio brabo. Que mais tem é vídeo no canal. A gente também gosta. Dá pra se divertir pra caramba, né. A gente quer deixar isso, mano. Quer deixar a alegria aqui na sua conta. O outro acabou sendo esse aí que eu vos falei, né, mano. Desses três. É o mais burguês que a gente montou. E é o que... Deu problema. Deu problema. Mas sim. Foi um azar, mano. Foi um azar. Um azar da peste ali, mano. Foi um azar da peste. Tá bom. Mas no finalzinho. O que que eu fiz? Tirei mais uma... Um... Um equipe desse. E botei buraco trap. Mano. Você tá no platina. Você tá na terra sem lei, mano. Que mané equipamento. Manda esse cara pro cemitério. Revive e destrói geral. Eu gosto muito de fazer isso. Mas dá pra você tirar ele. Tirar essa trap aqui. E não precisar dela. Você pode botar mais equipamentos. Mais destruições. Mais proteções. Dá pra botar ele ali, mano. Botar aqui uma espada. Ou um guerreiro dederto. Tem as duas cartas pra botar no lugar desse escudo. É... Ele é um bom turno 1. Mas como o seu deck pode ter um monte de equipamento. Dois desse. E até três dessa. Não precisa desse cara no cemitério no turno 1, não, mano. Dá pra botar... Era falar do blader, mano. Mas uma dessas que a gente perdeu foi por brick, né, mano. O brickzinho também da moléstia. Blader pra mim é num rank que você tem mais controle dos seus oponentes. Não é que você vai escolher, mas... Tá mais afunilado. Pra um monte de dragão e burn infinito. Aí dá pra lançar um blader maluco também. Mas em terras sem lei, eu não gosto de arriscar brick, não, mano. Ah, não gosto, não, mano. Por isso que eu tirei equipamento. Precisa de bicho no campo pra você ativar alguma coisa. Buraco trap? Resolve na hora. Então acabou sendo isso aqui, mano. Ainda dá pra botar ainda o... O iverne aqui. Porque você tem... Você tem quatro, né? Que viaja. Eu colocaria umzinho. E aí vai vendo o que você vai ficando na mão ali sem utilizar. O que você tá usando, mas não tá fazendo diferença no duelo. Esse cara aqui, por exemplo, é pra batalhas que esteja rolando contra, né, bichos gigantes. Se não, de novo, você pode botar a espada. Pode botar o dedê. Pode botar um buster da vida. Tá maneiro, tá maneiro esse deck, mano. Mas falando de outros decks, eu ia falar pra tu pegar o bebê. Dá pra pegar o bebê, melhorar um pouquinho mais o dino. Mas melhor ainda do que o dino, e você já tem muita das cartas que encaixaria, seria um dragão branco, velho. Tu tem escuro de prata, tu tem os bagulhos todos. Mas falta a carta sensação do momento do dragão branco, que seria a pedrinha, né? Pedrinha dos antigos, maluca, doida lá, dos espíritos dos antigos. Tá numa mini caixa, velho. Dá pra tu ir atrás depois, se você for do tipo que gosta de um dragão branco. Ele tá fortinho, mas precisa da trepe ali, né, da pedrinha, pra ficar bonitão. Seria um deck forte que você tem ali quase pronto, né? Engatilhado já, que é ele. O dragão, o Nils também, né? Dá pra dar uma melhoradinha também e ficar god. Mas já montou esses três aí, que te leva pro caminho dos seus sonhos. Firmeza? E o seis slot também, mano. Seis slot ali do extra deck. Faz um assíncrono aqui, ó, mano. E libera o sexto slot. Por quê? Porque sim, mano. De vez em quando a gente fica ali na dúvida, é mais fácil ter espaço pra botar. Aqui, ó, extra deck. Sem invocações. É, falta 30 só, mano. Tá lá, tá na firmeza. E eu, como você pediu pra subir na ranqueada, o subterrozinho que tu tem, mano, já vai. Já é sucesso, mano. Dá pra ir mexendo em algumas coisinhas lá e aqui, mas... Aquele subterro, claro que você não vai ganhar 100% das vezes, talvez. Mas, mano, você vai muito mais ganhar do que perder, mano. Isso aí eu te garanto, mano. Claro que tem que, né, saber o que tá fazendo ali com o deck. E tem outros também. Firmeza, mano. Firmeza, mano. Cadê? Queria ver a palavra do... Do mano Vinicius Vinied. Pra saber o que ele acha ali, mano. Da quedinha. Valeu pelas dicas isso aí, Vinicius. Como eu falei, a gente não tava aqui só pra pegar a sua conta e ia subir. E isso aí não ia adiantar muito pra você, né? Eu acho que mais adianta do que te dar o peixe ali direto. Que também não seria o peixe que tu quer um cog, né, mano? E a gente não ia tentar te fazer isso aqui. É ensinar a pescar. Tá, deixamos umas três varas bonitonas ali pra tu. Faltou pescar melhor. E umas dicas de outras varas também, né, mano? Que dá pra você fazer ali depois e também vai dar gordo. Firmeza? Acho que é isso aí, né? Essa é a nossa missão aqui. Ele gostou, ele gostou, rapaziada. Vou tentar subir essa semana. Show de bola, mano. Se subir, manda no Discord. Manda lá, mano. Vai atualizando o nós. E precisando de ajuda. Tem o Dex Ideias de Ajuda lá no Discord. Chega, fala com nós que a gente fala com tu e é sucesso. Tchau.